O Aná O Aná Brilho de amor, facinho, botas de vida, paixão. Mistérios permeiam as matas, teu pensamento a floresta ilumina. Dililás, 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 dililás. Vai, vagalume, vai, espalhar conhecimento ao mundo. Vai, vagalume, vai, mostra o que a mãe terra te ensinou. Mãe Amazônia, mãe natureza. Te ofertou saber sua riqueza, beleza. A sabedoria da mata é o teu alimento. Não existe nada maior que o conhecimento. O amanhecer do pensamento. Luz, gotas de luz iluminam a minha flor lilás. Vem cirandeira, fraiza, candeira, paixão de flor. Pétala de amor que meu coração arde, arde, queima. Arde, arde, doce emoção. Dança na noite, baila na luz do luar. Leva a candeia, estrela que brilha na mata. Dança na noite, baila na luz do luar. Clareia. O brilho, lilás que senta os teus, teu olhar é o ano. O ano, o ano. O ano. O ano apaga no mic e brilha na luz do luar. Ilumina a selva e o meu amor. O ano, o ano, o ano. Vagalume e livais. O ano, o ano, o ano. Estrela caída na floresta. O brilho de amor, facinho. Botas de vida, paixão. Mistérios permeiam as matas. Teu pensamento a floresta ilumina. Dililás, dililás, dililás. 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 Vai, vai, galume, vai. Espalhar conhecimento ao mundo. Vai, vagalume, vai. Mostra o que a mãe terra te ensinou. Mãe Amazônia, mãe natureza. Te ofertou o saber, sua riqueza, beleza. A sabedoria da mata é o teu alimento. Não existe nada maior que o conhecimento. Vai, mãe, é ser do pensamento. Lutos. Botas de luz iluminam a minha flor lilás. Vem, cirandeira, frais, acandeira, paixão de flor. Pétala de amor que meu coração arde, arde, queima, arde, arde, doce emoção. Dança na noite, baila, na luz do luar. Leva a candeia. Estrela que brilha na mata, uma na dança, na noite, baila, na luz do luar. Clareia. O brilho de lá, esquecer do seu olhar, é uma na dança. Na noite, baila, na luz do luar. Leva a candeia. Estrela que brilha na mata, uma na dança, na noite, baila, na luz do luar. Clareia. O brilho de lá, esquecer do seu olhar, é uma na, tem uma na, tem uma na, tem uma na... Amém